É incrível a nossa história Sem nenhuma prova concreta Só palavras que voam com o vento Imagens que eu guardo na memória Um segredo inviolável De uma paixão inflamável Mais que nunca, nunca incendeia Nem em noite de lua cheia Eu nunca pego Eu nunca pego nada Eu nunca pego nada Imaginando e pensando em você E eu fico com tantas saudades Que até parece que eu posso morrer Pode acreditar em mim Você me olha Eu digo sim Mas eu nem sei Se sofro assim O que eu quero é você pra mim O que eu quero é eu Eu deixei Amém Amém Música Pode acreditar em mim Você me olha Eu digo sim Mas eu nem sei Se eu sofro assim O que eu quero é você pra mim Mas eu nem sei O que eu quero é você pra mim O que eu quero é você pra mim O que eu quero é você pra mim O que eu quero é você pra mim